Tu tiveste aulas de dança, tiveste? Algumas sim. Algumas, mas é uma coisa inata em ti? Não, nunca foi. Espero que agora seja, não é? Mas ao princípio eu não era. Eu era jogador da bola, para te terem uma ideia. Era guarda-redes. Guarda-redes? Até aos 16 anos. E eu aprendi a dançar porque... Eras melhor que o Roberto, de certeza, não é? Não. Não era mau, eu até tinha um truque para defender penaltis e tudo. Eu defendia os penaltis todos. Eu ganhava os campeonatos a defender penaltis. Como é que isso é? Quer que eu te explique? Vai mudar a vida todos os guarda-redes de futebol salão. Não, não, não. Estás a ver, se a baliza for o sofá... Sim. Estás a ver, eu ponho-me aqui, eles punham a bola para marcar o penalti... E ao invés de ficar... Pode ser, pode ser. Eu tenho... Dê-lá uma bola ao rapaz, Sasha Rosa. Dê-lá uma bola ao rapaz. Então o que é que eu fazia? Eu vou-te explicar. Estás a ver, isto é o centro da baliza, não é? Sim. Sendo que o sofá é uma baliza. Certo. Eu nunca ficava aqui. Eu ficava sempre aqui. Estás a ver? E obrigava-se os gajos a rematar para ali, não era? É. E eles... Estás a ver? E eles chutavam para ali, não vou defender, não me vou tirar para o chão, se não vou bater com a cabeça na caneca e não me convém hoje. E se eu rematasse para ali? Estas tinham poucas e podes marcar? Esse era o meu problema. Esse era o meu problema, porque os escardinos rematavam sempre para ali. Eu sou escardino, toma! Mas isto, isto para te dizer que, isto para te dizer que eu sempre fui, eu era jogador da bala e aos 16 anos resolvi aprender a dançar porque ia para a discoteca e ficava encostado ao balcão assim, olha, eu também sou desses, é o melhor, é a melhor cena, não é? Não, não era, porque eu sentia mal e depois, de repente, uma rebriga puxava-me para ir dançar e eu, não, pera, estou a acabar a bebida, não é? Estou a acabar a bebida. Mas somos iguais, não, não, não temos essa cena, não! Não, mas havia umas raparigas que insistiam bastante. Sim, ah, pois. Eu era, não, é, daí eu ia dizer que era bonitão, mas na altura, na altura não era. Pronto, na altura não era, depois das operações... Depois das operações eu fiquei assim. E elas insistiam, insistiam e eu ia para o centro, ok, ia para dançar, isto no meio do Alcantra Mar, que eu gostava, não sei se lembras do Alcantra Mar, eu vi lá os bailarinos do Alcantra Mar a dançarem de pernas para o ar, pronto, e eu ficava assim, e depois elas fechavam e eu ficava, ok, e agora o que é que eu faço? Ok, agora eu lembrei-me, sabe o que é que eu me lembrei? É do Johnny Bravo, lembras do Johnny Bravo? Lembro. O Johnny Bravo fazia assim, fazia assim, dançava assim, dançava assim, dançava assim, e eu comecei a dançar isso, só que depois... Eu ia dançar assim também. Isso mesmo, tu sabes. Só que depois, eu realmente passado para aí um mês, eu percebi-me que não ia vingar muito a dançar assim e meti-me nas aulas de dança, e isto para te dizer que eles iam todos para a direita e eu ia para a esquerda, isto para aí os primeiros dois meses. A não ser os escardinos que tramavam-te. Não, a dança temos que ir todos para o mesmo lado, sejamos escardinos ou destros, mas eu ia sempre para o lado contrário dos outros, mas depois eu comecei-me a habituar e com os anos de prática e hoje já me safo mais ou menos na discoteca. Estavas muito bem que eu já vi, não na discoteca, mas no último desfile da Moda Lisboa, tivesse muito bem.